Neste vídeo, iremos abordar seis tipos de emoções que atrapalham e são nocivas a sua e a minha caminhada espiritual. Mas antes de mais nada, não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal, comentar e compartilhar o vídeo. Precisamos do seu engajamento nesta caminhada. Tarek aqui, visão aberta, que venha a vinheta. Meu amigo e amiga, iremos abordar um assunto que uns chamam de caminhada espiritual, outros chamam de expansão de consciência, mas tudo é a mesma coisa. Todos levam ao mesmo lugar, não importa o termo que usamos. O importante é que somos um buscador, ou somos um buscador da expansão da consciência, ou somos um buscador espiritual. Como até eu brinco muitas vezes, nós somos o mochileiro da consciência. A gente vem pegando informação daqui, dali, daqui, dali, para ir nos abastecendo e nos expandindo espiritualmente e consciencialmente, que é tudo a mesma coisa. Então hoje nós iremos abordar, meu amigo e amiga que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, não importa o gênero, não faz diferença nenhuma, porque todos somos seres universais. E isso é o que importa. Todos estamos na mesma essência. Então nós iremos abordar o quê? Seis emoções nocivas à caminhada espiritual. E no final do vídeo, eu ainda falarei sobre mais seis ainda, rapidamente dando dicas sobre as seis adicionais, para termos no total doze, que serão extremamente importantes para vocês, e doze é a energia do universo. Então, estamos comungando com a nossa evolução no universo. E não se esqueçam, deem like, se inscrevam no canal e comentem. Isso é muito importante para o canal. Nós precisamos da ajuda de vocês. E aproveitando a oportunidade com você, na aba comunidade, estou fazendo uma enquete sobre o índice do vídeo. Se possível, eu gostaria que você fosse lá responder, para nos orientarmos, qual que é a melhor forma de montar o vídeo. Vamos começar a lista de seis emoções, com a primeira emoção. E a primeira emoção, extremamente negativa para o buscador espiritual, é a inveja. E vou apresentar para você, que está aí me assistindo, o que a inveja causa de negatividade em um buscador espiritual. São cinco itens que geram negatividades por causa da inveja. Que são, primeiro item, foco nos outros ao invés de em si mesmo. Segundo item, falta de gratidão. Terceiro item, gera energia tóxica e pesada. Quarto item, copiar e imitar os outros. Neste item, copiar e imitar os outros, a pessoa perde a essência de quem ele é. Quinto item, desequilíbrio emocional. Ressentimento, amargura e raiva. Desestabiliza qualquer trabalho espiritual, ou qualquer caminhada espiritual. Agora que vimos o que gera a inveja, vamos para o segundo item das emoções negativas na caminhada espiritual. Que vem a próxima emoção. Agora vamos falar sobre as emoções de lisonja e louvor. E o impacto que elas causam negativamente na caminhada espiritual. Primeiro item, ego inflado. É uma situação que a pessoa é levada a achar que tem mais importância do que a realidade que ela vive. Que ela é mais importante do que ela realmente é. Segundo item, distorção da realidade interior. Se a pessoa precisa de elogios e aprovações externas, é sinal que ela está perdendo totalmente a sua conexão com a sua realidade e a sua percepção interna de quem ela realmente é. Terceiro item, dependência de validação externa. Isto cria uma possível vulnerabilidade emocional. Levando a pessoa a insegurança e baixa autoestima. Tornando dependente da validação dos outros. Quarto item, distorção da autenticidade. A pessoa, nesse caso, nesse item, ela pode ser levada a adaptar-se ou moldar-se às expectativas dos outros. Perdendo a sua percepção do seu eu verdadeiro. Da sua verdade. Quinto item, desafio na superação ao apego. Isso pode criar uma condição de apego ao elogio dos outros. Tornando assim a pessoa dependente das emoções externas a ela e ao que os outros falam por ela. E agora vamos para o terceiro item. Não menos importante que os outros dois. Mais polêmico. E vamos em frente. Terceiro item. Vamos começar agora o terceiro item. Adoração e oferendas. E traz benefícios ao buscador espiritual. Mas, se for mal utilizado, sem equilíbrio, as adoração e oferendas, ela vai ser negativada. O buscador espiritual tem que ficar muito atento. Porque, se a adoração e as oferendas estiverem em desequilíbrio, os possíveis efeitos negativos que podem acontecer nesse caso são. Primeiro item, superficialidade e formalismo. Segundo item, apego aos rituais externos. Terceiro item, egoísmo e barganha. Quarto item, dependência excessiva de intermediários. Você não necessita de intermediários para se conectar com a sua divindade. Falta de compreensão profunda, porque fica ligado só na superficialidade dos rituais. E se o giro é para a direita, se é para a esquerda, se o giro está correto, a questão é sempre uma só. É feito de coração? Está certo. Não estamos dizendo que adoração e oferendas são inválidas. Muito pelo contrário. Todo processo, quando é feito de coração, é válido. Porque é o nosso íntimo se manifestando. A emoção tem que ser pura, porque senão não serve para nada. Só temos que ter cuidado com as possíveis armadilhas e arapucas criadas por essa adoração distorcida. E agora vamos para o quarto item. E muito cuidado com esse item. E não se esqueçam, deem like, comentem e se inscrevam no canal. Que venha o quarto item. Esse item é proveniente da arrogância. E muito cuidado com ele. O quarto item é a soberba. E que venha os itens, explicando a negatividade. Primeiro item. A soberba, ela bloqueia o crescimento espiritual. Segundo item. Desconexão com os outros. Terceiro item. Falta de autenticidade. Você não é quem você fala que você é. Quarto item. Estagnação espiritual. Quinto item. Não consegue receber orientação. O sentimento contrário à soberba é a humildade. Então, temos que estar atentos e cultivarmos a humildade sempre. É o único remédio contra a soberba. Aqui vem o quinto item. Quinto item. Origina outras emoções complicadas na caminhada espiritual. Agora, o quinto item. A arrogância. É uma grande erva daninha do buscador espiritual. Pois ela, no estágio mais avançado, ela gera a soberba. Então, orai, vigiai e muito atento à arrogância. Humildade sempre. Agora, falaremos de alguns itens gerados pela arrogância. A negatividade que é trazida com a arrogância. Primeiro impacto negativo. Falta de receptividade. Você está literalmente fechado ao contraditório. Segundo item. Desconexão com empatia e compaixão e misericórdia. Terceiro item. Falta de autoconsciência. Você não ouve o seu eu interior. Quarto item. Bloqueio do crescimento espiritual. Quinto item. Você não consegue receber orientação dos seus mentores físicos e extrafísicos. Então, a arrogância destrói qualquer caminhada espiritual. E não se esqueçam. Ainda após os seis itens, teremos mais seis itens. Com um resumo sobre outras emoções que também atrapalham a caminhada espiritual. Será um breve resumo. Vamos para o sexto item. E agora, o último item desta lista. Venham comigo. Sexto item. Desejo de posse. Só para nos orientarmos, neste item, vou dar dois exemplos opostos. Que todas as pessoas que já conhecem já ouviram falar. Buda e São Francisco de Assis. São o oposto do desejo de posse. É a abnegação e desapego total. Agora, vamos falar de cinco maneiras que o desejo de posse atrapalha a nossa caminhada espiritual. Que vem a primeira. Primeiro item. Apego aos bens materiais. É a busca pela satisfação através dos bens materiais. Isso destrói qualquer caminhada. Segundo item. Ilusão da felicidade externa. A pessoa acha que a felicidade está ligada aos bens materiais, ao externo, ao acúmulo de bens. Isso é uma grande ilusão. Terceiro item. Distração do objetivo espiritual. Quarto item. Falso identificação. O buscador espiritual se identifica com os bens materiais. E ele acha que o seu sucesso está ligado a essa magnitude. Quinto item. A ausência de desapego. Quando não temos nenhum tipo de desapego, o que acontece é extremamente grave. Pois perdemos a noção das nossas verdadeiras escolhas. E acabamos com uma visão limitada do eu e do mundo. Não há nada de errado em termos bens. A questão é quando ter os bens se torna uma obsessão. Você não tem problema nenhum ter um chinelo, um sapato, os bens necessários para a sua caminhada. A questão, você não precisa de 50 camisas, 20 pares de sapato, 30 pares de calças ou 5 automóveis. Um automóvel, olha lá, hein? Hoje o Uber já resolve muita coisa. Essa necessidade hoje já acaba, literalmente. E agora vamos às outras 6 emoções que podem te levar a impactos negativos na sua caminhada. Este é um plus deste vídeo. As 6 emoções adicionais que geram impactos negativos na sua caminhada. Que venha as 6 emoções negativas adicionais. Sétima emoção negativa. Impaciência no seu progresso espiritual. Oitava emoção. Frustração com os obstáculos. Nona emoção. Insegurança ao duvidar das suas capacidades. Isso é temeroso. Décima emoção. Auto-julgamento. O auto-julgamento é composto por várias emoções. Envolve ansiedade, vergonha, culpa e tristeza. São quatro emoções. Você é excessivamente crítico com você mesmo. Décima primeira emoção. Você se compara com os buscadores mais avançados. Décima segunda emoção. Desilusão. Quando você tem expectativas irreais. Pezinho no chão sempre na caminhada espiritual. Após esses 12 exemplos de emoções que podem gerar negatividade ou normalmente vão gerar negatividade na caminhada espiritual. A conclusão que eu chego e coloco. Vigiai e orai. Sempre fique atento aos seus sentimentos. Equilíbrio sempre. Se não, teu GPS vai mudar a rota toda hora. Me respondam. Vocês querem um vídeo explicando em detalhes essas seis emoções? Aguardo a resposta de vocês nos comentários. Não esqueçam de dar o like. De se inscrever no canal. Comentar. E compartilhar o vídeo. Precisamos do seu engajamento nessa caminhada. Grande abraço cantante. Tirek aqui. Visão aberta. Visão aberta. Tirek aqui. Agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E assista os vídeos da playlist. Um grande abraço cantante. E assista os vídeos da playlist.